Música A Estância Turística de Olímpia está localizada no interior de São Paulo, apenas 40 minutos de São José do Rio Preto e 450 quilômetros da capital paulista, considerado um dos polos turísticos mais importantes do estado. Apesar de ter uma população de 55 mil habitantes, recebe todo o ano 3 milhões de turistas devido aos parques aquáticos. Música Os ingressos aqui, agora a gente vai entrar e olha que interessante, gente, quando você entra no parque, olha o que você ganha, boia para as crianças. Então isso é muito legal, porque... Essa é a minha boia, essa não é a boia, é a sua boia. Então isso é muito legal, porque eu, por exemplo, vim para o parque sem trazer boia. E aí fiquei sabendo dessa novidade aqui, não precisei comprar, muito bom. Bem grande o parque. E assim, a gente acordou cedo para dar conta de ir nas principais atrações, é exatamente. A dica aqui é, acorde cedo, porque o parque abre às 8 horas da manhã. E aí quando você chega no parque, a primeira coisa é vir nesse guichê aqui, onde você usa esse cartão, que você não precisa ficar andando com dinheiro. E com esse cartão você aluga o armário e também come e bebe o que você abastece com crédito aqui. Nós vamos da rota e a rota, a rota, a rota, a rota. E o Termas dos Laranjais, além de ser o parque aquático mais visitado da América Latina, também é o quarto mais visitado do mundo. E é o que eu falo, aqui não deixa nada a desejar para os parques da América Latina. Eu já estive nos parques de Orlando, parque aquático que eu estou falando, e não deixa nada a desejar. O parque aquático aqui é muito bom. Tem uma infraestrutura assim maravilhosa. A gente vai nesse trinquedo aqui, que é o lendário. Olha a altura, meu Deus do céu. Ela está um pouco receosa de ir, mas eu acho que vai dar tudo certo. Acompanhe com a gente, vamos filmar. Acompanhe com a gente, vamos filmar. O parque aquático é tão grande, mas tão grande, que aqui dentro tem até um zoológico, gente, com mais de 50 espécies de animais. Então, você tem que vir com o tempo para poder curtir tudo que o Termas dos Laranjais oferece. E tem até uma fazendinha, olha aqui, os bichos ficam soltos para as crianças brincarem, se divertirem. E agora a gente vai fazer uma viagem pré-histórica, porque eu estou aqui, o Vale dos Dinossauros de Olímpia, e a gente vai conhecer a verdadeira história dos dinossauros, gente. É bem legal, porque o Vale dos Dinossauros tem 38 dinossauros animatrônicos, que emitem sons. É muito real. Olha só. Olha esse que está aqui do meu lado. Vou mostrar para vocês um detalhe, olha. Ele está aqui, olha. Está pisando no outro ali, olha. Parece que é um combate, uma luta entre os dinossauros. Olha isso. É assustador. Olha o tamanho do Tiranossauro. Tem até os ossos dos dinossauros aqui. Olha que incrível. Você se sente realmente no Vale dos Dinossauros. Olha, até a pata dele mexe, gente. A boca emite soco. Meu Deus. Estou apavorada com esse dinossauro. Laboratório. Aqui é onde nascem os dinossaurinhos. Muito fofinho, gente. E saindo do ovo. Se você gostou dessa dica de passeio em família, então curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.